Na rua T3 Esquina com São Luís, você encontra o Hospital Veterinário Pequenos Amigos. O lugar certo para você trazer o seu bichinho de estimação, se caso ele precisar, você já sabe. É só ligar pelo telefone do plantão, que é o 9354-5155. Hospital Veterinário Pequenos Amigos, aqui na T3 Esquina com São Luís, um hospital completo para atender o seu animalzinho de estimação. Lembrando você que eles trabalham com partos, raio-x, ultrassom, o laboratório é próprio. Isso ajuda em um diagnóstico muito mais rápido e preciso também. E o centro cirúrgico completo, caso o seu animalzinho de estimação precise, tem um centro cirúrgico completo aqui no Hospital Veterinário Pequenos Amigos. Você pode marcar a sua consulta pelo telefone 3423 87 49. Vou repetir o plantão, plantão 24 horas pelos telefones. 9354-5155 e também o 8400-6090. Lembrando você que eles parcelam os procedimentos cirúrgicos nos cartões. Hospital Veterinário Pequenos Amigos, se você precisar, é só ligar.